E aí, Samuca, dá aquela respirada, Samuca. Pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, tudo bem? Tudo bem, ó, 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 ó. Não, hoje não dá, eu tô de vestidinho hoje. Ah, hoje não dá, então. Hoje eu tenho que ser menina comportada. Achei que é porque tá toda a dolorida, tava se queixando, ai, minhas costas, meu lombo, minhas juntas, meu ciático, tava aí se queixando até agora. Tô com dor na hérnia de disco. Você que deu dor no ciático até. Dor na hérnia de disco. A hérnia de disco, sambiquira, ciático, tá. É a idade, né, gente? Vai chegando, vão aparecendo as coisas, fazer o quê? Márcio, tu tá pronto pra fofocar? Pra fofocar, sim. Falar da vida dos famosos com o meu dedão que tá aqui, ó, separado no meu vestido. Nossa, mas que coisa chique essa, Jéssica. Esse é o último grito em vestidos. Fiz um furo no mentira, ele é assim, é chique, entendeu? É chique. É, dá pra esquentar a mão. Pra esquentar na mão, é verdade. Pra esquentar as mãos. As mãos. As mãos. Isso, isso, isso. E aí, gente, vamos fofocar, vamos falar, então. Primeiro, antes de falar, eu quero mostrar um vídeo pra você de casa, pros meus colegas, e depois vocês me dizem o que vocês acharam desse vídeo, tá? Solta o vídeo aí. Até o Oscar Tapachane tá na Black 03 a volta. Esse é o Bruno e Marrone? No plano, Marrone. Uma hora e meia de autonomia. Ele está, né, numa aeronave, voando, com uma piloto mulher. E ele gravou esse vídeo. Não falou nada. Até o Oscar Tapachane tá na Black 03 a volta. Só que, gente, esse vídeo gerou uma polêmica tão grande na internet que vocês não têm ideia. O Bruno, por ter gravado esse vídeo, filmado a piloto, ele foi chamado de machista. É. O que vocês acham? Ah, eu não gostei. Não gostou do quê? Não gostei do vídeo. Tu achou desnecessário do vídeo? Eu achei desnecessário. Mas tu achou que ele tava sendo machista? Que ele tava, tipo... Difícil saber a intenção dele ali. Fazendo uma piada com a mulher, dirigindo ali? Tipo assim, eu tô com uma mulher aqui, ó. Tu acha que pareceu isso? Eu acho que sim. Chico, acha que pareceu isso? Não, ele diz que é tri, ele é tri brincalhão. A Ana diz que ele tá fazendo cara de preocupado. É verdade. Mau, mau. Mau, mau. Acha que não também? Mau, mau. Acha que não tem nada a ver. É, então, dividiu muito as opiniões das redes sociais. Nossa, que mulher linda do meu lado. Nossa, uma mulher dirigindo o avião. É, o que parece é isso. Ah, mulher no volante, perigo constante. Não é isso que dizem? Parece que ele tá fazendo cara de quem tá muito preocupado, que a piloto, no caso, é uma mulher. Gente, não precisou falar nada, né? É. Não precisa nem abrir a boca. É só gravar, postar o vídeo nas redes sociais que o povo já interpreta. Bruno, ó. Gente, é uma pisada de bola atrás da outra desse Bruno aí, hein? É, uma enxadada e uma minhoca, né? Às vezes bebe demais e fala demais. Tudo mal. Aí, pelo visto, acho que não tava muito bêbado, mas tava fazendo coisa que não devia. Vamos mudar de assunto, porque agora... Eu quero saber a história do Cid Moreira. Sim. Pode ser agora? Temos uma nova testemunha. Uma nova não. Agora nós temos uma testemunha, né? Porque a princípio... Ele tá aí na casa ou não? Os filhos do Cid Moreira... Tá aí na casa? Ele tá aí na casa? Meu Samuel. Meu Cidão. Só que não, né? Os filhos do Cid Moreira, eles acusaram a mulher do Cid Moreira, a Fátima, a esposa dele, de maus tratos. Inclusive falaram que ele comia mal, que ela dava comida arrequentada, comida ruim pra ele, que maltratava, que já havia batido nele. Olha, muitas acusações e acusações sérias, né, gente? Pois então, até então era a opinião dos filhos contra a opinião da Fátima, que inclusive gravou um vídeo com o Cid Moreira se defendendo. Pois é. Eu não deixaria que me mandassem, que ele disse, né? Eu não aceitaria uma coisa dessas. Quase isso, quase isso. Tô aqui de livre e espontânea vontade. Ó, Mr. Fátima. Esse é o Mr. M. É verdade. Não tá parecido com o Cid Moreira, mas o Mr. M. É mesmo? Faz uma mágica aí pra nós. Ah, não consigo fazer. Não sabe? Nenhuma mágica, nada. Nem aquela da moeda que tira atrás da orelha. Não sei nem essa, Jéssica. Nossa Senhora. Bom, voltando ao caso, agora surgiu uma testemunha. O caseiro, que trabalhou 26 anos com o Cid Moreira e com a Fátima, ele entrou como testemunha no processo que os filhos movem, né, na justiça contra a Fátima. Gente, olha só. O caseiro disse o seguinte, que as refeições eram guardadas, requentadas e de péssima qualidade. A comida era horrível. Saía da geladeira, esquentava, vai pra mesa, passa duas horas na mesa, depois voltava pra geladeira. Era 15 dias fazendo isso. Isso quando não era pizza, que ele comia pizza, 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 uma atrás da outra. O ex-caseiro também disse que testemunhou várias ocasiões em que o Cid Moreira era deixado sozinho. Que a mulher saía simplesmente sem dar explicação de onde ela ia, quando voltava e tudo mais. Diz que todos os dias ela sumia e só chegava à noite. E sobre as supostas agressões, né, ele lembra de uma vez que o Cid apareceu com um olho roxo, sem nada de explicações. Agora isso pode ter sido outra coisa, né. Ele não viu as vias de fato ali, ela agredindo ele, né, gente. Ele tá supondo. E agora, Jéssica? Aumentação é complicado, né. Os filhos do Cid Moreira dizem que a Fátima quer vender os bens do Cid Moreira também pra pegar o dinheiro pra ela. São acusações bem graves. Aquele dia que a gente viu o vídeo dos dois gravando juntinhos, parecia que nada estava acontecendo, né. Pois é, parecia tudo bem. Eu também tive essa impressão. Pois então, vamos ver como é que vai seguir esse processo aí com essa testemunha, né, gente. Que tem muito a dizer. 26 anos trabalhando com eles. Nossa senhora. Agora vem cá, porque o meu recadinho é pras mamães e pros papais. Quem não quer ver a pele do seu bebê bem protegida contra as assaduras que tanto incomodam, não é mesmo? É por isso que a Farmácias Associadas tem o aliado certo pro cuidado na hora da troca de fraldas. Esse aqui, ó, o creme preventivo contra assaduras crescendo. Ele protege a pele, aqui, parece que você que tava contando. Protege a pele irritada e auxilia na prevenção contra assaduras. Além disso, é dermatologicamente testado. Super seguro pro seu bebê e também contém ócido de zinco. Ácido de zinco e vitamina E. Agora, o seu bebê vai ficar muito mais protegido na hora da troca de fralda. Encontre o creme preventivo contra assaduras crescendo na Farmácias Associadas mais próxima de você por apenas R$ 6,99. Ah, e não se esqueça de usar o seu cartão de vantagens, tá bom? Aproveite. E agora deixa eu falar dela, que resolveu responder algumas perguntas nas redes sociais e não gostou do que andaram falando. Luciana Gimenez, uma seguidora chamou ela de feia e velha, sabe? Não, isso não é possível. Ah, gente. O que é isso? Não, né? Não, por favor. Inclusive, olha só as fotos que eu separei de Luciana Gimenez, feia e velha. Tira a frase ali, pra mostrar o corpite da moça. Tira, cara. Olha isso, gente. Não coloca mais essa frase aí. Feia e velha. Mas essa foto é atual? É atual, é atual. É atual? Dá muitos caldos, né? Dá uma sopa inteira, mano. Na barbaridade. A Luciana Gimenez tá passando férias, né, em Ibiza. Será que ela encontrou com o Neymar por lá? Porque o Neymar também tá em Ibiza. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ibiza não fica ali do lado de Tramandaí? Não, não. É bem mais longe. E ela resolveu gravar um vídeo falando sobre isso, respondendo a pergunta e também comentando. Roda aí. Vamos lá. Aí a pergunta que viria depois é tipo, qual plástica? Qual que você indica? O que leva uma mulher a entrar no Instagram de outra e querer limar a autoestima da outra pessoa? Me chamando de feia e de velha. Eu não entendi assim. Eu não sei quem foi, eu não vou botar seu nome, mas por que a gente faz isso com os outros, né? Eu nunca faria isso. Eu não sei se eu queria que eu tivesse plástico, mas fala aí, de repente, quem sabe, não é? Então, a Luciana Gimenez tá com 51 anos, tá com tudo em cima, né? A gente corpaz, quem dera, eu chegar aos 51 com esse corpo, né? Mas assim, o que leva... Foi o que ela disse. O que leva uma pessoa a perder seu precioso tempo e ir lá na rede social dela, chamar ela de velha e feia? Tem gente que gosta de ficar falando dos outros. Acredita nisso? É, mas eu, no caso, eu recebo pra isso, né? Me pagam pra fazer isso? Não, mas não falo de aí, tu, Jéssica, por favor, né? Não tava recebendo nada, gente. Que cara de pau, né? Ainda vai dar a Luciana Gimenez com esse corpite. Nesse momento, sabe o que tem que fazer? Tem que ir lá na rede social. Colocar as fotos da Gimenez de novo. Pode repetir. Nesse momento, aí... Nesse momento, sabe o que tem que fazer? Tem que ir lá na rede social dessa pessoa pra ver se ela é bonita, né? E se ela é novinha. Por dia só pode ser uma velha. E se por a casa ela for? Não, não dá o direito. Ela tem falado a Gimenez. Claro que não, claro que não. E por falar em bonita, né? Agora vocês vão... Ela, ela, ela. Ela, ela. Paola Oliveira. Atira esse cara daí. Atira essa foto daí. Essa foto sem graça. Não. Hoje eu separei foto do casal. Ah, pra quem colocar foto do casal? Porque eu vou falar do casal. Só um pouquinho. Parem, vamos consultar o nosso auditório. Nosso programa de auditório aqui. Chico, tu queria ver foto do casal? Só dela. Mal, mal. Só dela. Também não. Só dela, dizem eles. Também não. O Vininoso chegou, Vinino. Bem na hora. O Vininoso tá aí. Aí, o Vininoso também. Quer ver, Paola Oliveira? Não, o que eu vou falar? Ih, tem mais público. Vou falar do casal. Porque ela que assumiu o relacionamento com o Diogo Nogueira, né? Com um padrinho muito legal, que é o Mumuzinho. Mumuzinho. Foi ele que apresentou, foi ele que apresentou o casal, né? Apresentou um pro outro. Mal de amigo, hein, Nogueira? Ele resolveu dedicar uma música pro casal, Samuca. Ele disse que vai fazer uma música inspirada no casal, mas também já lançou uma nova música com o próprio Diogo Nogueira e que já dedicou pro casal. Roda aí a música. Gostei? Bonita, né? Agora não tem um trabalho dela pra gente mostrar aí? Ela canta também. Então, vamos colocar uma música. Sabia que o irmão da... Eu já mostrei aqui. Não tem um trabalho dela pra gente apresentar com o nosso telespectador, não? O irmão dela tem uma banda e ela fez uma participação especial. Então, queremos ver essa participação especial. Não, não separei. Desculpa aí. Amanhã eu separo, tá? Amanhã. Sempre assim. Pra tu ficar contente. Mas vocês viram a felicidade do Diogo Nogueira cantando essa música, gente? Cantando a música é uma honra, gente. A felicidade é outro motivo, né? O que é isso, Sabuca? Depois fala que eu que tenho a boca suja. Cantando essa música, tá? Gente! Jessica, que inocência. Vai virar uma cambota. Tira as crianças da sala. Vai virar uma cambota, gente. Por favor. Ô, fez sucesso a minha cambalhota. Fez. E tu... Cambalhota é o nome certo? Sim, cambalhota. Não tava me sentindo bem ontem. Cambalhota, cambalhota. Tu arregou. Não quis fazer, nem estrelinha. Essa semana que vem eu faço, então. Sabia, sabia, sabia. Não sabia nada. Ah, eu tava meio dolorido. Ou, segunda-feira, um dia... Sempre uma desculpa. Falei que o Neymar tá em Ibiza? Falou. Curtindo férias com os amigos, com o filho. Ó, que legal. E também está com o novo Afé. Sério? Com o novo Cacho. Aí com os amigos, né? Neymarzito, andando de lanche. Aí com o filho da Viluca. Com a mãe do filho dele, que também é super amiga dele agora, né? A Carol. Cadê as próximas fotos? Olha só, gente. Ah, é? Essa é... Parece a Bruna, né? Não é ela? Não parece a Bruna? É ou não é? Parece a Bruna Marquezine. E aqui lá parece o Neymar. Será que a Bruna... É a Bruna. Mas é outra Bruna, gente. Essa aí, inclusive, está sendo muito comparada com a Bruna Marquezine. Ela é uma influencer digital, que agora é profissão, né? Influência digital. E o nome dela é Bruna Biancardi. E ela está sendo muito comparada com a Bruna Marquezine. Principalmente por causa dessas fotos aí que foram tiradas. Enquanto eles estavam curtindo. Na lancha, né? Não é que parece mesmo? Parece, parece. O Neymar conheceu ela em dezembro. Lembra que dezembro, ali nas festas de final de ano. Ele estava curtindo bastante, fazendo várias festas lá em Mangaratiba. Lembra, Samuca? Pois então, foi nessas festas aí que ele conheceu. Será que será o amor da vida dele? Vai saber. Será, gente? Mas que é a cara da Bruna Marquezine. Será que ele se apaixonou por essa jovem? Por ela ser parecida com a Bruna Marquezine? Aí é que está. Eu acho que ele ama a Bruna Marquezine ainda. E aí fica procurando nas outras a Bruna. Não é? É o que começa. Porque não é a primeira. Não é a primeira que ele se relaciona, que é muito parecida com a ex. Não. Mas vamos aguardar, né? Será que ele vai assumir o romance? Será que ele vai cantar para ela aquela romance é romance, um lance é um lance? Não é? Tem essa música aí. Ai, ai, ai. Eu não conheço a música. Olha, Fabiana, inclusive eu queria te pedir para separar uma música depois. Aquela assim, romance é romance, um lance... Não. Não é essa. Música do Gaúcho da Fronteira. Segundo, Tia. O que eu sou pare, pare, para tudo. Como é que é? Do Gaúcho da Fronteira. Jéssica Weber pedindo uma música tradicionalista. Agora me deu orgulho de ti, Jéssica. É? Me enchi de orgulho de ti. É a minha colega essa aqui, ó. Minha colega. Jéssica Weber. Eu vou falar para o Chico aqui e ele te fala qual é a música, tá? Depois. Tá. Porque agora eu quero pedir a sua atenção. Assistam agora o que a Nacional G3 preparou para você. Olá, pessoal. Meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros. Fiquei desempregado. Adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver o meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. Ah, e você tá com dificuldades para pagar o seu veículo? O cartão tá estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. A Nacional G3 vai te ajudar. Samuca! Fala, Jéssica! Já separou a música? Não, e depois dessa, depois dessa, Jéssica Weber agora, não podemos mais comparar uma cobra com a Cabel. Uma cobra com a Tchara. Agora, mais uma cobra gaúcha, né? Grande gaúcha da fronteira, hein? Essa música é boa, hein? E como é que dança essa? Como é que faz coreografia dessa? Espera aí, espera o refrão. Falou nome feio, gaúcha da fronteira. E agora? Segura o Tchê, maneio o Tchê, abarro o Tchê porque ele pode ter mordido. Ah, segura o Tchê, abarro o Tchê. Abarro o Tchê. Maneio o Tchê porque ele pode ter mordido. Essa é boa. Mas essa eu não vi a Cabelá Fé dançando ontem, não. É tipo, né? É estilo. Pelo menos essa traz mais para o nosso assado, né? Claro, essa é uma música bonita. Ah, hein? Essa aí puxa mais para o nosso assado. Amarro o Tchê. Como é que dança? Porque pode ter mordido. Não é? É tipo isso. Segura o Tchê, 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 amarro o Tchê, 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 segura o Tchê porque ele pode te morder. Ah, essa é boa, né? Agora gostei. Está melhorando a coisa. Gostou, gostou? Gaúcha da fronteira. Eu sou fã, já fui em vários shows, gaúcha da fronteira. É demais, demais, demais. Olha isso. Agora deixa eu falar para vocês que uma famosa resolveu fazer uma revelação pela primeira vez. Uma revelação inédita pela primeira vez. É isso. Quem é essa? Inédita pela primeira vez. Nunca dita. Quem? Antônia Fontenelle. Ela deu uma entrevista para um canal do YouTube onde estava Léo Dias, que é grande amigo dela. E aí ela começou a falar sobre os relacionamentos que, olha, gente, não, 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 é mais do que os dedos da mão, viu? Porque essa moça já é rodada. Segue falando dos relacionamentos ainda aqui, ó. Está falando? Ainda está. Dos casos dela, até desde ontem. Nossa, a lista é extensa. Não parou ainda. E aí ela revelou que ela traiu o Emerson Sheik. Que é isso. Que ela teve um relacionamento com o Emerson Sheik, vocês lembram? Mas sabe com quem ela traiu? Com quem? Com segurança dele. Mano, que bom. É mesmo. Vamos ver o vídeo dela contando? Roda aí. Você pegou um policial? Mas, de onde? Que coisa aleatória. Não, o Gabriel Monteiro é policial. Você pegou um policial? Peguei um segurança do Sheik. Nunca faz isso para ninguém. Mas não é o Sheik. Ah, esquecemos do Sheik. Mas não é o Sheik. Tava, tava com o Sheik. Você traiu o Sheik com o segurança dele? Ah, gente, tá, 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 sim. O que ele disse ali em nome do filho? Baralho. Baralho. Com trem, Antônia. Emerson Sheik. Emerson Sheik. Mas também. Assim, ó. Foi chumbo trocado, gente. Porque o que ele traiu essa mulher não tá escrito. Você tá justificando uma traição? Não, não tô justificando nada. Não, não, não. Para com a atenção. Mas é que se fez... Atenção telespectadores. Não, não, não. Para, para. Atenção telespectadores. Tenha bondade de se expor. Não estou justificando nada. Tá justificando uma traição. Isso que pode. É isso aí. Deixa eu falar. Não estou justificando nada. Mas se ele fez, ele abre para que ela faça também. Ele traiu ela com a Nicole Balls. Inclusive, ele namorou ela e a Nicole Balls ao mesmo tempo. Os dois. Quer dizer, as duas. Onde é que tá escrito que não pode? Aí ela traiu, velho. O quê? Tu acha que pode namorar duas ao mesmo tempo? Eu tô perguntando só onde é que tá escrita a regra do jogo. Quem é isso, Samuel? Quem é você que tá aqui? Não tô reconhecendo. Jéssica, vai lá. Vai justificar a traição. Eu acho feio a traição. Não concordo. Não faço. Não é certo. Eu também. Acho horrível. Não faço. Então, porque tu disse... Já fiz na vida, mas hoje não faço. O quê? Opa! Ficou interessante a conversa. Ah, gente. Na adolescência, sim, a gente. A adolescência. A gente tem um bom horadinho. Na adolescência, tu não ia lembrar. Eu tenho a memória muito boa. Muito da boa. Ah, tem que ser boa pra lembrar daquela época. Ah, tu não lembra? Ah. É que eu faço tempo que eu não sou adolescente mais. É, ainda bem que tu reconhece que faz, ó, muitos anos. Tô quatro anos na segunda dose. Muitos anos. Mas a gente faz na adolescência. Agora, depois que a pessoa já tá numa certa idade, não dá, né, pra ficar traindo. Não tá querendo ficar no relacionamento? Pula fora. Vaza. No caso, ele tava namorando com as duas ao mesmo tempo, aí ela foi lá e meteu o chifre nele. Ah, fez errado ela também, né? Ah. Dois erros não dão um acerto, Jéssica Vila. Ah. Dois erros não dão um acerto. Claro, isso é um ditado muito nobre, né? É. Claro. Tá bom, então, já que tu tá dizendo. Mas é isso aí, eu tô na foda dela, é isso aí. Não, é isso aí, não. Fez errado. Não perde pra esses homens. Fez errado, fez errado, a mulher fez errado. Traiu o cara. E ele? Ah. E ele fez o quê? Errou também. Ah, tá. Os dois erraram. Ah, bom, ah, bom, ah, bom, ah, bom. Deixa eu falar pra vocês que há alguns dias anda rolando um rumor aí de uma crise no relacionamento do Alok, o DJ Alok, com a Robana. É. Andou surgindo aí uns papinhos de que eles estariam em crise no casamento. Crise no vestiário. É, aí a Romana Novaes, ela resolveu abrir a sua caixinha de perguntas lá no Instagram e responder algumas perguntas. E aí? Aí ali, ó, perguntaram pra ela sobre o... Aí, no caso, perguntaram se ela é ciumenta, tá? Inclusive, ela disse que não é ciumenta e que tem a senha do celular do marido, mas não mexe. Sim. Pô, não, né? Tu vai ter a senha do celular do marido e não vai mexer. Ah, capaz, gente. Ah, confiança. Eu tenho a senha e eu mesmo sim, eu sou a cara dura. Eu vou lá vasculhar. Que privacidade? Pra quê? Não tá escondendo nada. Não, mas não é a questão de esconder. Não é? A senha no celular a gente coloca e os outros vão pegar e ir fazer a ligação, né? Eu confio. Eu confio até que me prove. Gastar o telefone da gente, gastar a ligação, hein? Eu confio até que me prove. Não tenho o cadeadinho mais, hoje em dia tem que ser a senha. Aí perguntaram ali, ó, teve crise no casamento? Ela disse, mentira. Aquelas coisas que só responde com verdade ou mentira, né? Mentira. Mentira, não teve crise, mas tem a senha do celular do marido e não mexe. Isso ela mentiu. Ah, isso ela mentiu. Isso ela faltou com a verdade. Ela confia no gaúcho dela. Aham, tá bom. Ó, família linda que eles criaram, né? É. Minha nossa senhora. Ai, gente, tá terminando o meu tempo. Ah, que triste, passou tão rápido hoje. Eu não desconfio da mulher da Loki, não gostei disso aí. Eu não desconfio de nada. Você tá desconfiando dela, que ela não confia nele. Não. Tu desconfia que ela não confia nele. Não, eu disse que se ela tem a senha, é pra olhar. É pra olhar. Não. Por que não? Tô brincando, tô brincando de privacidade, né? Privacidade, ó. Beijo no seu coração. Como é que é essa aqui? Como é que é? Eu esqueci essa coreografia? Sei lá, não sei também. Fique agora com a novela Prova de Amor. Tchau, Samu. Às seis da tarde tem o voltar porto. E na sequência o Rio Grande Record com a Simone Santos. Ficou bom ou não? Não, né? Tchau. Até amanhã.